Música Estou contagiado, estou irradiante, estou me sentindo muito, louvado seja Deus, emocionado Porque parte da promessa que o Senhor está fazendo na minha vida hoje, concretizando Louvado seja Deus, materializando Ainda que muitos desacreditaram, louvado seja Deus E é como o pastor disse, existem momentos, e existiram momentos, e ainda existirão momentos em minha vida Louvado seja Deus, que eu vou estar sozinho Que eu vou olhar para um lado, não vou ver ninguém, só vou ver a minha esposa Só vou ver os meus filhos, louvado seja Deus Mas aquele que fez a promessa, ele jamais irá desistir de mim, ele jamais desistiu de mim, jamais desistirá de você, irmãos Persista, louvado seja Deus Que se você tem um chamado, e eu creio que tem Continua firme, louvado seja Deus É como diz o louvor, né, quem tem promessa de Deus não morre De certa forma sim, irmãos Se você permanecer, louvado seja Deus, debaixo, louvado seja Deus Dos mandamentos do Senhor, você não vai morrer Louvado seja Deus Amém Há muitos casos que acontecem aí no mundo aí, de pessoas que passam por um momento na vida Até mesmo um acidente de automóvel Quando você vai levantar, partindo para um português bem claro, bem chulo Quando você vai puxar a capivara do rapaz, ele já foi um cristão Ele já foi um evangélico, se desviou, se afastou É por isso que eu digo que morre sim Se você não permanecer, debaixo da unção de Deus Se você louvado seja Deus, parar, dizer, desistir, falar Senhor, eu não quero isso para mim Aí Deus vai Deus permite, irmãos Deus permite Ah não, é o diabo, foi o diabo Irmãos, a nossa Bíblia diz Eu não me recordo bem Mas é no livro de Isaías Que Deus criou a morte E Deus criou a vida Deus criou o bem e Deus criou o mal também Louvado seja Deus Então tudo ele permite, irmãos Persista em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos Não desista Se você é louvado seja Deus Tem um chamado de diaconista, diácono, presbítero, evangelista Pastor, bispo, apóstolo, enfim Eu não sei